Todos vocês já conhecem o daquiri, que inclusive já fizemos aqui no canal. Mas hoje a gente vai fazer uma variação desse clássico cubano, The Honey Circle Daquiri. Fala galera, eu sou o Tai Barbien, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes da gente começar, já sabe, né? Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal pra ficar por dentro que tá... Curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. E pra fazer o nosso Honey Circle Daquiri, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Laranja, limão siciliano, rum branco, hortelã, mel. O que a gente fez aqui é muito simples, a gente dissolveu duas partes de mel pra uma parte de água quente. Isso vai facilitar muito a gente conseguir misturar os ingredientes. E uma taça cubana vai servir o nosso daquiri. Primeiro passo, vamos deixar ela gelando. Como a gente sempre fala, o importante é a proporção entre todos os ingredientes. E pra isso, a gente vai usar uma xícara de café expresso pra medir. Você pode usar um copo, uma xícara de conhaque, não tem xícara de conhaque, você tem taça de conhaque. Mas enfim, você entendeu, o mesmo medidor pra todos. Assim a gente mantém a proporção e o balanço entre todos os ingredientes. O primeiro ingrediente que a gente vai usar vai ser a laranja. O que a gente vai fazer é botar uma pressão em cima dela, dar uma assagiada, e isso vai facilitar pra gente extrair o suco. Eu vou cortar ela na metade. Você pode usar um espremedor de laranja, enfim, o que você preferir. Eu, nesse caso, vou usar a parte de trás da faca. A gente vai usar meia xícara de café, cerca de 30 ml. Pronto, meia xícara, cerca de 30 ml, dentro da nossa jarra de geleia. A gente vai bater o nosso coquetel. Normalmente, em um bar a gente usaria uma cocteleira aqui. A gente não tá usando você em casa, provavelmente também não tem, o que não é problema, a gente tá usando uma jarra de geleia. Você pode usar um pote de mel, enfim, qualquer coisa que você consiga fechar. Próximo ingrediente vai ser o limão siciliano. Mesma ideia, daquela massagiada, se você quiser, você joga na parede, corta na metade, e nesse caso eu vou usar um espremedor de frutas cítricas. Mas você pode usar a faca novamente, enfim, fica a seu critério. Vamos usar a mesma quantidade que a gente usou de laranja, ou seja, meia xícara. Pronto, tá aqui o limão siciliano. Próximo ingrediente vai ser o mel. A gente vai usar uma pequena colher de chá pra medir. A gente vai usar quatro colheres. Uma, duas, três, quatro. E isso vai equilibrar o cítrico do limão com o doce do mel. E agora o nosso último ingrediente, o rum branco. Vamos usar uma xícara inteira, o dobro do que a gente usou de limão. Então, cerca de 60 ml, tá aqui. A gente tem o rum, tem o limão, tem a laranja, tem o mel. Agora a gente vai bater o nosso coquetel. Encher a jarra com gelo. Sempre lembrando, quanto mais gelo, melhor. Pronto, usar a tampa, fechou. E agora com vontade. Tá aqui. Conseguiu misturar os ingredientes, adicionou um pouco de oxigênio e um pouco de diluição. O cheiro tá muito refrescante. Vai tirar o gelo da taça, tirar o excesso de água. E agora, usando a tampa da jarra, a gente vai coar o nosso Honey Suckels Butter. Pra finalizar com a garnição, uma folha de hortelã. Eu sempre gosto de dar um pequeno tapa nela, que começa a abrir todos os aromas. Cheiro maravilhoso. Sabe que não é maravilhoso, né? Fe-no-me-nal. Me falaram que isso aqui devia ser, a mãozinha assim devia ser o símbolo do canal. Tá aqui o nosso Honey Suckels Dockery. Fe-no-me-nal. Muito refrescante. Você tem o rum branco, a gente tem a presença do limão. Tem o mel, que fica mais complexo ainda. Enfim. E o melhor de tudo, muito fácil de fazer. Você viu como é fácil e rápido e você tem tudo pra poder fazer em casa. Espero que você tente, se tentar já sabe. Conta pra gente como é que foi. Se quiser fazer variações, pode trocar o adoçante. Você pode deixar de usar mel, usar outro tipo de açúcar, açúcar mascavo. Pode brincar com as frutas também, mas se fizer já sabe. Conta pra gente como é que ficou. Saúde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.